Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamento, dando sequência ao estudo das provas de corrida. Nós vimos as provas de velocidade, nós vimos as provas com barreiras, revezamentos, e agora nós vamos falar sobre as provas com obstáculos. A prova de obstáculos que é a 3 mil metros. Essa prova, tanto no masculino quanto no feminino, que acontece, propicia uma aproximação com o ensino das corridas de longa distância, as provas de meio fundo e fundo, e também das corridas com barreiras. Então, o profissional de educação física trabalha no ensino da prova com obstáculos, muito parecido com como ele trabalha com as provas de barreiras, em virtude da transposição de um objeto, da barreira ou do obstáculo. E tem diferenças grandes entre essas provas. Tanto nas provas com barreiras ou com obstáculos, principalmente a prova de 400 metros com barreiras, o atleta utiliza a perna de ataque, modificando hora com a direita, hora com a esquerda, para poder conseguir completar o trajeto de 3 mil metros, sem cansar tanto assim, trabalhando a potência de membros inferiores de uma forma geral, de forma bilateral. Então, as técnicas de corrida servem as mesmas, e também temos as técnicas de transposição, que nesse caso será um obstáculo. A prova de 3 mil metros com obstáculo, pessoal, funciona da seguinte forma. Nós temos a pista de atletismo, a partida é neste ponto aqui que vocês estão vendo, e nós temos, espalhados pela pista, numa distância de um quinto da pista, nós temos cinco obstáculos, e um destes obstáculos é o fosso. O fosso contém água e tem as medidas específicas. Esse fosso fica em um corredor interno da pista de atletismo. Então, o atleta, ele corre mais internizado aqui, ele corre mais na parte interna da pista, quando passa pelo obstáculo e que tem o fosso, certo? Então, pessoal, a partida é desse ponto aqui, mas quando os atletas saem, até chegar nesse ponto, que coincide com a linha de chegada, quando acaba a prova, eles não fazem nenhuma transposição de obstáculo. Então, eles não saltam nenhum obstáculo, eles correm livre, que é aproximadamente 200 metros, e depois desse ponto aqui, começa a contagem, então, da transposição dos obstáculos. Primeiro obstáculo, segundo obstáculo, terceiro obstáculo, fosso e quarto obstáculo, e o quinto obstáculo. Ok? Então, na prova de 3 mil metros com obstáculos, o obstáculo que é sozinho será transposto 28 vezes, e o fosso nós vamos transpor ele 7 vezes. Ok? Essa é a quantidade que nós temos aí de transposição da corrida com obstáculos. Tudo bem? Bom, em relação às técnicas, pessoal, e das regras propriamente ditas, nós temos que, diferente um pouco da barreira, que a barreira é móvel, então, se o atleta bater com a perna na barreira, a barreira pode ficar caída ou ela volta, o obstáculo não. O obstáculo é um objeto bem mais pesado, ele passa por todas as raias, é apenas um objeto, e o atleta pode simplesmente transpor esse obstáculo, não tocando no obstáculo, até porque se ele bater com o joelho, por exemplo, ele pode se machucar muito gravemente, inclusive, dependendo da batida, mas ele pode utilizar, então, o pé para saltar, muito utilizado no fosso. Então, hoje nós temos a técnica trabalhando em cima da questão de botar o pé no obstáculo para transpor o obstáculo, e também de não tocar no obstáculo, que teoricamente ganha um pouquinho mais de velocidade. Só que o que acontece é que quando chega no fosso, em virtude da distância que tem o fosso, nós temos um fosso de 3,66 metros de comprimento por 3,66 metros de largura, um quadrado, esse fosso é interessante com o atleta salte o mais longe possível, porque muito próximo do obstáculo ele é fundo. Então, o que acontece? O atleta opta por colocar um pé no obstáculo e saltar o mais longe possível, tendo pouco contato com a água, o mínimo de contato possível, tentando se projetar o mais à frente possível e dar sequência na prova. Essa é uma técnica, por exemplo, trabalhada em fosso. Bom, em relação à altura do obstáculo, pessoal, nós temos diferença entre a prova masculina e a prova feminina. No obstáculo masculino, nós temos a distância, a altura de 0,94 metros, 91 centímetros aproximadamente da altura desse obstáculo, do chão até a base superior. No feminino, nós temos aí, mais uma vez, corroborando com todas as outras provas, diminuição comparado ao masculino. Então, o feminino é menor, são 0,762 metros, aproximadamente 72 centímetros, do chão até a base superior do obstáculo. Então, a altura se modifica em torno de 15 centímetros do masculino para o feminino. Isso para todos os obstáculos durante toda a prova. A distância que existe entre os obstáculos é proporcional à pista de atletismo, então, em torno de 1 quinto. O que é interessante é que, nas técnicas de ensino e aprendizagem das provas com obstáculo, pessoal, nós temos que lembrar que, como é uma prova de meio fundo, essa prova é bastante interessante porque nós temos a técnica de transposição, certo? E nós temos também as técnicas de sprint final, porque do último obstáculo a ser transposto na última volta até o fim da prova, até a linha de chegada, existe um bom período para correr. E esse período, esse trajeto para correr, é necessário que seja trabalhado em altíssimas intensidades, trabalhando força de resistência ou resistência de força, trabalhando com sprints para que o atleta consiga, como se fosse ligar um turbo, se destacar um pouco mais na prova e até conseguir uma melhor classificação ultrapassando outros adversários. E o contrário é verdadeiro. Aquele atleta que não consegue trabalhar muito bem a força de resistência, ele pode perder posições importantes bem no final da prova, que acontece muitas vezes. Em relação aos erros comuns que acontecem e as estratégias de ensino, pessoal, muitas coisas se assemelham às provas com barreiras, como por exemplo, as atividades lúdicas, eu vou enfatizar sempre isso, a ludicidade, a recriação, as brincadeiras, que são estratégias excelentes para o ensino de qualquer prova no atletismo, independente se é prova de corrida, prova de saltos, prova de lançamento ou mesmo arremesso de peso, sempre vai ser interessante. E as atividades técnicas, propriamente dito, os exercícios analíticos, as partes onde nós treinamos os sistemas energéticos. E no caso das provas com obstáculos, tanto masculino quanto feminino, assim como nas provas com barreira, é interessante o desenvolvimento das capacidades motoras, coordenação, flexibilidade, velocidade e ritmo, que são mais específicas da prova, não dizendo que as outras não sejam tão importantes quanto, mas estas merecem um destaque, principalmente na parte mais técnica. Ajustar o tamanho dos obstáculos aos poucos, conforme o nível do praticante, isso serve principalmente na iniciação. Então nós temos os ajustes de trabalhar esses tamanhos diferentes, essas alturas diferentes, para que se consiga vincular as capacidades motoras e as habilidades motoras, de forma a aprimorar a técnica e, consequentemente, melhor desempenho. Isso quando a gente pensa no ensino técnico do esporte. E ainda nós temos uma proposta bem interessante, que é a utilização de materiais adaptados, ou outros materiais que existam, que possam levar em consideração algumas características técnicas das provas com obstáculos, como, por exemplo, os steps, os bancos, bastões com cones, que podem ser utilizados, que podem ser adaptados pelo professor, que devem ser utilizados não para colocar o pé em cima, mas para transpor apenas. Os steps e os bancos dá para utilizar como possibilidade de treinar a técnica de transposição ao fosso, por exemplo, que é interessante. E os obstáculos, de forma adaptada, que o profissional de educação física pode utilizar, o treinador pode utilizar, para que se estimule a questão da perna de ataque, a questão da perna de passagem, a impulsão, a projeção horizontal, a projeção à frente, quando a gente pensa no fosso, entre outras estratégias interessantes que o profissional ache necessário para o desenvolvimento técnico, físico, fisiológico do atleta. Ok, pessoal? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.